Boa tarde galera, então hoje eu resolvi dar uma notícia pra vocês, é uma decisão definitiva que eu e meu esposo tomemos Com certeza vocês não vão gostar dessa notícia, mas não tive outro meio da gente fazer, ou seja, não tinha uma outra opção Chega uma situação que a gente ou escolhe ou você morre naquela situação Então galera, como vocês sabem, eu era sacerdotisa de Lúcifer, esposa de Lúcifer e vocês que acompanham a minha história e toda a minha trajetória Sabem muito bem que Lúcifer nunca permitiu eu me relacionar com ninguém, além de me escravizar, claro né, porque eu tinha que viver unicamente pra ele Eu e meu esposo havíamos feito um acordo com Lúcifer, né moço? A gente fez um acordo, porém ele não cumpriu com a parte dele devido aos ciúmes descontrolados e acabou prejudicando nós dois Não somente isso, ele acabou fazendo nossa vida um inferno, literalmente E desde criança, porque eu iniciei a minha vida inteira no lado do ocultismo, da bruxaria, enfim, e na realidade eu nunca fui uma pessoa feliz Claro, no início eu realmente tive bastante dinheiro, fui, até fui feliz, né, entre aspas, mas no fundo eu sempre carregava uma imensa tristeza e um vazio Dinheiro, eu até comecei a ganhar bem financeiramente, mas não é aquela coisa de riqueza, porque na verdade não existe pacto de riqueza É completamente uma ilusão quando a pessoa entra nesse caminho querendo ficar famosa, rico, ter tudo, isso não existe Até existe, mas o preço é altíssimo Você tem que pagar com sangue puro e sangue virgem, aquilo que eu já expliquei, ou seja, a vida de uma criança Todo satanista vai dizer que não sacrifica criança, né Claro, existe aquilo que eu já expliquei pra vocês, claro que eu vou carregar conhecimentos que eu adquiri a vida toda, isso não tem como apagar, né Então, você que é satanista, não vem com essa palhaçada que não existe sacrifício humano porque eu mesma era uma que mentia Existe sim, né, claro, existe seitas ocultas, né, que é uma organização mundial, né, ou seja, se trata-se de uma organização secreta que realmente faz isso Que são os governadores políticos, que eu não vou entrar em detalhes, tá, isso não cabe eu explicar aqui O real motivo é o seguinte, gente, pra não estender o assunto Eu e meu esposo saímos do satanismo, a gente abandonou esse caminho, não quero mais, Lucifer me escravizou a vida inteira Nunca, quase matou ele, inclusive, né, amor? E quase se matou também, só não se matou porque Deus tá aí no meio Então quem quiser sair, sai quanto é tempo, porque só existe um Deus, e é só um, porque é esse que mora lá no céu Não existe Deus, não existe capeta nenhum, você só põe ilusão Amanhã depois você vai ver a tristeza que vai bater Não existe quando tem tempo E você que tá me acompanhando isso, é um bruxo ou um ocultista Você, claro que vai criticar, mas olha bem nos meus olhos Eu sei a tristeza que você carrega, a sua família é destruída, você não é feliz Claro, você tem dinheiro, tem tudo, mas eu sei que você não é feliz O que adianta ter dinheiro, não ter felicidade, não ter a paz? Exatamente Eu não quis riqueza porque aquilo que eu expliquei, eu jamais vou querer sacrificar um ser inocente Por isso que muitas pessoas diziam Ai, Dayane, você segue a Lucifer, mas o que ele te deu? Nada Claro, eu prefiro consciência tranquila do que viver perturbado a vida toda Carregando na sua mente que você teve que pagar um preço altíssimo pra obter tudo que tem E ainda assim, acaba morrendo antes do tempo Ou seja, o demônio até cumpre com sua parte, mas ele dá rasteira no final Ou ele leva antes da sua fama, como no caso da Maria Mendonça Entre outros tantos famosos que morreram com câncer trágico Porque esse é o preço a pagar Você quer riqueza? Quer fama, né? Mas você vai ter que pagar com a saúde Ou com um acidente trágico Ou pior ainda, morrer no auge da fama Que é o que ocorre com a maioria dos famosos Entendeu, galera? Hoje eu e eles vamos seguir a Cristo Eu já fui o beiro da igreja Já servi E eu vou voltar a ser, só que agora vai ser eu e o meu esposo Tá bom, galera? Claro, tatuagem, nome satanás, eu vou carregar a vida toda Mas o corpo apodrece debaixo da terra A alma vai pra Deus A alma é eterna Então, galera, é isso aí Desculpa, tá? Pela notícia Sei que vão vir inúmeras mensagens no meu Facebook Mas eu vou desativar meu Facebook Agora, a partir de hoje, é uma nova vida Graças a Deus, é uma nova vida Lembram, né, galera? Aqui tinha um altar, né? Agora tem uma Bíblia sagrada Desmanchei tudo e hoje o meu esposo vamos levar pra igreja E aí Abertura